Começando mais uma semana, confira os destaques dessa segunda direta da redação. E a RM Vale, a partir desta segunda, volta para a fase laranja do Plano São Paulo para tentar conter o avanço da Covid-19. E algumas cidades endureceram ainda mais as restrições, que é o caso de São José dos Campos, Cruzeiro, Queluz e Bananal, que adotaram a etapa mais dura. Apenas serviços essenciais podem atender clientes presencialmente. Bares e restaurantes só podem funcionar drive-thru ou delivery. Academias e shoppings ficam fechados. Já Taubaté vai manter a fase laranja, mas com restrições. A partir de amanhã, a cidade vai adotar um toque de recolher, das 10 da noite até as 6 da manhã. Além disso, a capacidade de lotação dos locais que podem abrir foi reduzida para 30%. E os estabelecimentos que podem funcionar só podem abrir por 6 horas diárias. Pindamonhangaba também vai seguir a fase laranja, mas restringiu algumas medidas. Já as outras cidades do Vale vão seguir o que foi estipulado pelo governo do estado. E todos nós ficamos ansiosos para dar essa notícia. A Anvisa liberou o uso emergencial da vacina. E a partir de agora, todo o território brasileiro pode fazer a vacinação contra o coronavírus. E a previsão aqui para o estado de São Paulo, para a nossa região, é que quarta-feira comece a vacinação contra a Covid-19. A primeira vacinada do Brasil foi Mônica Calazans, enfermeira da UTI Emílio Ribas. Além de profissional de saúde, ela faz parte do grupo de risco da Covid-19. Ela recebeu a aplicação da Coronavac, vacina da Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Neste domingo, o governador de São Paulo afirmou que a vacinação começa nesta segunda. E as cidades da região já se preparam para receber lotes da vacina nesta terça-feira. E neste primeiro momento, a vacinação vai ser destinada a profissionais de saúde, idosos que moram em asilo e povos indígenas. Para ver outras notícias, acesse o portal Meon, da redação Carol Corrêa.